A violência regressou às ruas da Irlanda do Norte. Uma ação policial destinada a evitar uma série de ataques previstos para o fim de semana de Páscoa foi recebida com cócteis Molotov na cidade de Londonderry. O ataque provocou uma morte e foi classificado pelas autoridades como o terrorismo. A noite passada, por volta das 11, um homem armado disparou vários tiros na direção da polícia. Uma mulher de 29 anos, Lyra McKee, foi ferida e transportada no veículo da polícia para o hospital. Infelizmente, morreu. Acreditamos que se tratou de um ato terrorista. Acreditamos que foi levado a cabo por republicanos violentos. As nossas informações apontam para o novo IRA como provável responsável e é essa a linha de inquérito que estamos a seguir. A condenação ao ataque foi unânime entre as principais forças políticas na ilha. Para a deputada do Partido Unionista Democrático, Arlene Foster, trazer as armas para as ruas é um erro e ninguém quer regressar ao passado. Já Michel O'Neill, do Sinn Féin, apelou à calma e lamentou o ataque ao processo de paz e ao acordo de Sexta-feira Santa. O mais recente episódio de violência deixa no a fragilidade da paz na Irlanda e sublinhou os receios de um regresso ao passado, alimentado pela saída do Reino Unido da União Europeia.